De madrugada Deixar de nada, mulher E ler, deixa de nada, mulher É samba, é samba, é samba, é samba, é samba, vem samba É samba, é samba, é samba, é samba, é samba, vem samba O pé do samba, vem sambar O pé do samba, vem sambar Acorda, bamba Sei que sonhadora, abre a janela Bota a sandália, vem pro samba Mas você vem pra rua, deixa a vida desfilar Oi, 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 lê, aê, deixa de nada, vou ler Oi, 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 lê, aê, deixa de nada, vou ler É samba, é samba, é samba, é samba, é samba, vem sambar É samba, é samba, é samba, é samba, é samba, vem sambar É samba, vem sambar É samba, vem sambar E lê, aiê, ô, ê, ô Entra, cai na festa do E lê, ô, ê, ô Entra que vem nessa lê Aiê, ô, ê, ô Deixa de nada, vou ler e cai Epa, xé, pa, pa E samba, e samba, e samba, e samba, e samba, vem samba E samba, e samba, e samba, e samba, e samba, vem samba E samba, vem samba E samba, vem samba